Olá, princesas! Olá, príncipes! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo super, ultra, mega, power legal, galerinha! Gente, hoje eu tô aqui pra fazer... né, algumas coisas de festas juninas pra deixar mais alegre e mais... é... como festa junina, né, gente? Mas antes de começar esse... esse inscrito, não sei... Mas antes de começar esse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, aperte sininho das notificações e bora lá pro vídeo! Pessoal, eu vou começar mostrando as coisas que a gente vai precisar. Papel, porque eu tenho com certeza que vai se sujar. Uma lotinha pra você botar os tóteis. E pra quando tu fazer a sua coreografia, o pessoal também inicia organizando o violão. Eu só essa parte do violão, então eu vou pegar o violão, né, pra... Tipo, a tia não... Só essa é isso. Esse aqui, né, não dá muito cor, não. Dourado e rosa, não. Só fica um pouco mais escuro. Mas é bem legal, meu. Ih! Carninho! Bem legal. Gosto bastante dessas bolsas. Mas então, continuando... Ai, nossa, olha só, gente, quem é que tá aqui? É a senhora coala, né? Eu abri ela no Pupsi. Fala aí, senhora coala. É... Eu vim te ajudar. Ah, você veio me ajudar? Sim, né, gente? Porque eu tô precisando de uma ajuda também, uma reforma lá em casa. Então, é. É, gente. Daqui a pouco vocês vão ver a casa da senhora coala. Então, você pode ficar aqui com o pessoal. Eita! Com o pessoal. Pra você ver tudo que tá acontecendo. Ela tá de costas pra ver, tá? Você pode ficar de ladinho assim. Ai, pera aqui. É assim como caiu. Régua! Não precisa ser clear igual a mim. Não precisa ser toda de bolinha. Aqui tá parecendo vermelho assim. Agora, mas eu não sei. Tuna! Pincu! Clear. Como eu falei, não precisa ser clear igual a minha. Mas acho que todas as réguas que são assim, que tem formatos, é clear, né? Pode ser aquelas de todos os formatos também. Porque também vai ter de bola. E todos os formatos que você quiser fazer. Que não precisa ser só de bola também. Glitter. Caralho, glitter. Pra ficar... É pinto, tá? Pra ficar igual esse palitinho aqui da maçã do amor que eu comi. Essas tampinhas aqui, que acabou de cair um feijão, não fazem parte. Tá bom? Mas é legal também. Eu vou procurar aqui um pouco o caroinho na gravação do vídeo. Como é que eu fiquei? Do azul. Do azul. Milhares. Quero ver muito como é que eu fiquei. Mas então... Aqui é o pink. E aqui é o azul. É... As coisas que eu já expliquei. Então, bora lá começar. Vou começar, gente. Abrindo os tóteis. De festa junina. E, gente, tem... E também não... É... Não precisa ser tóteis de festa junina. Olha só, gente. Tem dois de cada um, ó. Tipo... Tá bom. Tipo, tem dois violões. Um de cabeça pra baixo. Caiu o negócio. Não, não. Tipo... Tocando, tocando, tocando. Então, eu vou separar aqui. Vou abrir tudo, né? E como tem dois de cada um... E se não tiver, eu mostro pra vocês. Ó. Mas tem dois desse. Dois desse de milho. E dois desse foguinho aqui. Dessa fogueira. Então, ó. Só, gente... Eu quero começar pelo foguinho. Porque... A música... Minha música começava assim. Olha o fogo. Olha o fogaréu. Então, eu vou pegar os dois foguinhos. Vamos ver qual cabe melhor. Por isso que eu pedi uma régua, ó, gente. Deixa pra você botar isso. A régua aqui. E eu preciso de um menor pra não vazar, mas eu... Ah! Vamos afastar aqui pra isso. Que serve de ter o parpelo. Lí. Né? Porque se vazar... Eita, o milho. Vamos pegar aqui. E aí? Isso, gente. Essa aqui eu peguei. As... Pera... Aqui... Pra lá eu vou usar. Mudou até a posição, ó, gente. Pera. Segura. Olha só. Achei. Tá muito perfeito. Não sei se tá... Fimando. Acho que tá... Desculpem se não aparecer. Minha cara. Tô... Não... Marotinha só, né? Só... Não é só... E ó... Acabou que era sempre a ser uma bolinha, foi um todo. Deu errado a bolinha que eu queria fazer, gente. Poxa deu... Poxa deu... Eu. Nossa. Mas deu super certo. Fazer. Ó, fez até que... Não fez, né? A bolinha. Como eu pensei que ia fazer. Pera que vai gostar. Não fez a bolinha. E esse também não fez a bolinha, mas... Tá pintando o palito. É bom. Ai, meu Deus. Não é pra pintar o foguinho. Aí a gente faz assim, né? Muita brinqueza pra uma pessoa só. Tá, gente? Muita brinqueza. Não precisa pintar do outro lado. E... Tem pouco glitter, então. Agora vamos espalhar. É, o glitter ele meio que não fixa. Né? No lugar que... Olha a minha mão, gente. Vamos voltar um pouco mais. Meu dedo, aliás, né? Pera aí. Pai. Meu Deus. Que que eu fiz isso? Sério? Eu tenho glitter, cara. E quando eu termino o primeiro, eu volto com vocês. Gente, eu não terminei. Eu tô passando um pouco do corante pra fixar. E olha só. Essa textura assim aqui. Eu volto aqui pra fixar. Eita, olha só. Ai. O corante entra dentro do glitter, eu tô sem palavras. O corante, ele... Não sei. O corante entra dentro do glitter, é. Não é o glitter. Mas ele já está pronto e você pode... Eu tô... Mas olha como ficou. Não foi os dois que eu fiz aqui embaixo. Ficou um pouco assim. Depois eu terminei o terceiro ovelho. Tente até recuperar um pouquinho no final. Não, não. Quando terminar esse vídeo. Mas então, ó gente. Atrás também ficou um pouquinho. Como eu falei. Aí você pega lá, pega... É... Ai. Tá aqui... Ai. Tá aqui o pote. O seu foguinho. Aí você pega lá, vai, pega o seu foguinho. E começa a dançar com ele. Super decorante. Eu disse, olha o fogo. Então... E quando eu fazer alguns, eu volto com vocês. Volto só os alguns. Gente, eu fiz outro aqui também. Que eu usei um ingrediente super surpresa. E olha só que lindo. Olha só a diferença. De um para o outro. Um tá com esses negocinhos brancos. E o outro tá super brilhando. Então, senhora coala. Está se divertindo? Claro que eu estou. Molhei até o meu pé. Olha isso. Uh, cheio de glitter. Agora é a senhora coala. Aula clear. Né, gente? Clear. Rara. A senhora coala. Olha a cidade da minha mão. Minha mão essa. Toda glitter. Essa data. Esse dedo. Não sei se... Não focou. Olha isso, gente. O ingrediente só. Ele tá úmido, ó. Quando eu fazia assim, pá, 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 pá. Ele não caiu. Porque ele tá úmido. Mas, então, como eu falei, eu vou fazendo alguns e volto do lado. Quando ele está aqui... Quando ele está... Ué! Eu não sabia que tava despausado esse tempo inteiro, pessoal. Agora que eu deixei eles secarem um pouquinho, eu tirei algumas coisas da mesa. Esse papel super decorativo. Olha como ficou atrás. Super lindo. É... Ele também ficou cheio de glitter. Dá pra pendurar na sua parede. Fazer uma bela de uma pintura, né? Só não deixar. Mas... Eu vou te chamar. Ah, ó, gente. Também serve como capinha, ó. Porque... Quero personalizar a capinha. Aí você faz um papelzinho. Pode ser ou desse lado. Quer... Aí você faz a capinha pro seu celular. Ou assim... É... Ou desse lado. Que eu super recomendo. Que eu achei... Que ficou o mais bonito. E claro, gente... Você tem que botar ao lado que... Tem mais glitter. Claro. Não precisa dobrar, tá bom? Tem que botar um papel branco no fundo. Mas fica bem bonitinho. Mas então... Eu vou me chamar. A senhora coala. Senhora coala. Tudo bem? Oh! Sim, gente. E com vocês? Tudo bem? Gente, ela é uma senhora. Olha aí. Cadê isso? Tá vendo minha calça? Essa mão... Tá muito... Exagerada. Essa mão. Mas então... Chega de blá, blá, blá. E vamos lá ver. Vou pegar. Eu queria que dasse esse efeito meio diferente de todos os outros. Esse daqui é um ingrediente surpresa. Aqui atrás dele quase não tem nada. Aqui na pontinha tem glitter. Esse daqui tá puro de glitter. Pera. Esses dois aqui eu também queria que deixasse um efeito bem diferente dos outros. Esse daqui também tem um ingrediente secreto. Atrás é assim. Eita. Pera. Aqui, aqui. As lidadas. O coco. É, vou mostrar logo atrás. E na frente. Esse daqui foi bem basiquinho. Só um pouco de glitter. Esse daqui foi aquele que foi muito, sabe? Que foi o primeiro que eu uso isso aqui. Ah, tem um pouco de glitter ali. E os últimos que vai. Desconto a cabeça. Vou ficar com curiosidades. Mas... Primeiro. Claro que eu vou mostrar. Atrás. Olha isso. Tá. Tem coisa. Olha só, gente. Que coisa. As minhas... E agora eu vou botar ali pra vocês verem o dançamento da minha música. Pera aí. Gente, eu já tô aqui com os meus papelzinhos. Então, bora botar. Entendeu, gente? É assim. Pera. Eu fiz errado. Vamos botar do começo que a gente fez errado. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Olha o fogo queimando as pontas da baia do meu chapéu. Olha o fogo queimando as pontas da baia do meu chapéu. É assim. E aí. Deixa. Queima nas pontas da paia no chacelo Cadê Ristinha aqui na festa céu Tá de capim na boca no chacolho da céu Vem que nasci com a saponeira e vem com o chacão do menino Vem que nasci com a saponeira e vem com o chacão do menino Não sou de um ano caberinho, meu amor, viu? 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 Não, gente, ensa, tchau! Tchau!